Gente, hoje é sábado, novembro 2022, parte da manhã, perguntando a galera que tá chegando pra praia, inscreva-se no canal, estamos aqui nos nossos, sol e mar, 24, melhor bolinho de Aibim da região, é aqui, peixe frito, bombom de camarão, o que você quiser, salgado pra levar pra casa, e aqui o dia tá amanhecendo galera, olha, já tá tudo arrumadinho, as pessoas já estão começando a se deslocar para a praia, depois de dois dias e meio de tempo muito fechado, muito vento, e agora parte da manhã, ainda vento sul, porém, a previsão hoje é vento norte, na parte da tarde galera, vem pra pílula você também, aproveite, tá, que aqui você encontra, com o prazer, com a sua família, eu particularmente gosto muito aqui do quiosso, 44, sol e mar, aqui com o nosso amigo Robson, Geisa, né, nosso amigo garçom daqui, com o nosso departamento, daqui a pouco receber o pessoal, sejam todos bem-vindos, a cidade das pontas, a segunda cidade com a maior quantidade de areia monazídica no Brasil, praias de águas Rádio do Calvas, o lugar aqui que você tem, nesse lado aqui ó, Beira Mar, lá, desse lado de cá, você tem, praia de Maria Nené, bairro Monte H, de dois, ou palmeário de Monte H, ou praia de Maria Nené, não sei como você conhece, e temos ali, a galera do kitesurf, que vai estar presente sempre na parte da tarde, a galera do surf, que vai estar lá em frente, a pousada, é, a antiga pousada da Odila, que agora é, pousada Beira Mar, número 222, a galera do Ponte Sur, que é lá, tá, e aqui é o fundo, que temos a ilha dos franceses, o tempo abriu, galera, vem pra Piuma você também. Tchau, tchau. 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 no precipício e deixar mais uma mulher sozinha, bêbado no volante não, bêbado no volante não, não adianta dizer que só bebeu socialmente, vou ter a cara de pau e dizer que foi só um baseado, e sair de tiro feito no jogo de jogame, se você bater pode até não morrer, mas se não tiver o seguro do carro, você vai ver o quanto vai doer, quando vier a conta do prejuízo, bêbado no volante não, 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 bêbado no Se você quiser barbeiragem, a polícia vai prender sua carteira provisória. Bêbado e volante não, doidão e volante não. Bêbado e volante não, doidão e volante não. Bêbado e volante não. Bêbado e volante não, doidão e volante não.